Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Passando aqui para mostrar no vídeo o meu pezinho de chuchu. Eu já fiz várias tentativas de plantar esse chuchu, mas ele morre. Ele é muito fácil de plantar, ele nasce muito fácil, mas não sei se é falta de adubo, não sei o que foi. Já fiz outras três tentativas e não deu certo. Essa agora foi. Ela tá bem pequenininha ainda, você vê que ela tá pegando força, tá subindo aqui a parede, tá indo com calma. Chegou num certo ponto, ela grudou no varalzinho que eu coloquei, no fiozinho de varal. Chegou num certo ponto, eu acho que ela achou sem saída, ela tá voltando. Mas tá bem forte, bem firme e em breve mostrarei um novo vídeo com os chuchuzinhos já maiores, já grandes, já crescidos com os frutos do chuchu. Tá bom? Obrigada a todos. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal. Tchau.